Pessoal, nesse vídeo, o apóstolo André Fabiano, ele fala sobre pessoas que ficam pedindo opiniões sobre a vida sexual para pastores e teólogos. Assiste esse vídeo aí. Outra coisa, você não sabe o que você tem que fazer no seu casamento, não? A mulher é o vaso mais frágil, ela tem a honra. Agora, se ela gosta de algo, você tem que fazer o melhor. A Bíblia diz que a mulher, o corpo dela não é mais dela, é do marido e do marido não é mais dele, é da mulher. Aí os camaradas vão perguntar para o teólogo. Ai, pastor, eu posso fazer sexo oral, análogo, blá, 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 blá. Vai se lascar, rapaz, vai cuidar você da tua esposa, da tua esposa e você. Precisa, pastor, te meter no teu casamento, rapaz. Pastor, não tem que se meter em casamento. Vai cuidar da tua esposa, pastor. Deus te deu a tua esposa, você quer cuidar da tua, você quer ficar dando pitaco no casamento dos outros. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Tem um monte de pastor adulterando com a noiva de Cristo. Porque ele está apaixonado pela igreja. Jesus não mandou pastor nenhum ficar apaixonado pela igreja. A igreja tem um marido e o marido é Jesus. Nós temos como pastores que alimentar a igreja e amar a esposa, rapaz. Ame sua esposa, ame sua família. A igreja se cuida, a igreja se alimenta. Está no Facebook, apóstolo André Fabiano, sim. Está entendendo ou não? Aí fica deixando os outros se meterem no teu casamento. Isso é bem... Desconversa, rapaz. Pode ser Cláudio Duarte, pode ser Sila Marafaia, pode ser quem for, rapaz. E que...